Salve Narguilha, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael E eu sou o Anjo E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio ensinar como fazer bolinha novamente Só pra relembrar, certo? Porque muita gente pede pra gente, né, fazer Ah, explica como faz bolinha, como faz piano, faz isso Então a gente vai passar meio que uma revisão, né não? Mas você tem alguma coisa a dizer? É isso? Se você precisar de algum acessório pra Narguilha, alguma coisa pra Narguilha Acesse galeranarguilha.com.br E use nosso cupom de desconto Irmãos Ruca Claro, se você não puder vir na nossa Tabacaria, claro Porque quem não sabe, a gente abriu na tabacaria recentemente Sábado a gente inaugurou, certo? Atrás é um salão de cabeleireiro E na frente é a nossa tabacaria Tabacaria Aonde que é? Rua Bonitia Alegre, número 287 Perto do Metropatriarca Perto do Metropatriarca Então vem conhecer a gente, vem ver um espaço legal, mano Marcando um espaço, mano Quando eu laço aqui, eu fico feio, da hora E vamos lá, o que interessa Vamos ao vídeo Primeiramente Solta a vinheta Vamos ao vídeo, já tá no vídeo Solta a vinheta Antes de começar a série Patricks O que você tá fumando e Que porra ele tá fumando? Eu tô fumando com o mesmo gosto que eu fumei no vídeo passado Se vocês não assistiram, passam lá Vou deixar na descrição do vídeo Eu tô fumando com a estinha do Zeus Classic O pratinho que tá sujo, eu decidi limpar Gente, me perdoe É o Urso Ruca Limpou É o Urso Ruca O Roche É o Bé que eu tô usando Carbonzinho Las Palmas Arrumei tão bonitinho que eu tô com dó de mexer Carbonzinho é Las Palmas Compre Las Palmas E o alumínio que eu tô usando também É General Luca Nosso patrocinador O alumínio que a gente usa também Nosso patrocinador oficial É General Luca A gente vai deixar aí na descrição também O Facebook deles Passem lá O Carbonzinho é top E a gente vai... Pelo primeiro Olá, mano Encontra aqui a nossa tabacaria Sabe onde fica a nossa tabacaria? O Atlante Alegre número 287 Fala aqui pra fumar pra gente Perto do Patriarca Se você conhece a Vila Ré Fica tarde do dia, certo? Bem, então O meu vaso é Tintana, tá? Tô fumando um umbrella O meu prato é um EBS Luca O Roche é o Beta mesmo do dele O alumínio é o do General Luca Patrocinador oficial E o carvão é Las Palmas Que não pode faltar na nossa sessão O carvão é super resistente Não quebra fácil Solta a boca cinza Não apaga Dá pra você fumar umas duas sessões De duas a três sessões Com três peças de carvão de boa E é excelente É, depende do seu oito Se for o oito menorzinho É duas pedras Dá pra fumar de boa Agora se for o oito maiorzinho Três pedras Dá pra elevar Vamos ao que interessa Se você quiser review Deixa aí embaixo Hashtag Reuviu Umbrela Ou só escreve umbrela Que a gente vai saber Que vocês querem review Como faz uma bolinha É muito fácil fazer essas bolinhas Mostra mais um pouco Dessa bolinha aí Que você sabe fazer E como que faz ela Bom, é bem simples Você só precisa arrumar sua boca Do jeito que você conseguir Soltar a fumaça Ó, dele já é mais assim Mais boca aberta A gente chama essa boca de Como que é a gente? Boquinha do O É fácil É só você meio que Travar a garganta E fazer tipo um barulhinho Ó, 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 ó Como se estivesse tossindo É, como se estivesse um pigarro Que se fala pigarro aqui Aí fica Ó, 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 ó Irmão Cada um faz de um jeito Tem gente que faz com a língua A língua é só você empurrar assim Ó Mas é que a gente tá ensinando Um método mais simples Que é como se estivesse tossindo Pra empurrar é bem simples É apenas De começo você vai olhar Soltar a bolinha Ver ela E dar uma leve empurrada Assim É assim De começo é assim Aí se você for treinando Com o tempo você já vai conseguir Fazer como a gente faz Que já é direto A gente mesmo ensinou Nós que tá assim Dessa maneira Então eu vou mostrar de novo Como faz bolinha É super simples E como empurrar também Vou mostrar de novo Quer saber pra mim Quando você fez assim Olha Pra mim É sempre bom também Você quando puxa a fumaça Você liberar ela um pouco Soltar um pouco Soltar um pouco dessa fumaça Por quê? Quando você vai Fazer a bolinha Com muita fumaça na boca Sem nada Você vai engasgar Então você libera um pouco Dessa fumaça E depois você solta a bolinha Porque se você for fazer direto Você acaba Engolindo ela E pra empurrar a bolinha Também é bem simples É bem fácil Você empurrar Ó Só olhar Soltou a bolinha Olha E com o tempo Você vai pegando a prática E já vai fazer Simples Já vai empurrar do jeito Que ele tá empurrando Não é difícil É só treinar É tudo questão de treino Como eu sempre falo É tudo questão de treino Se você não tem um árbitro em casa Ou algo desse tipo E você não pode treinar todos os dias A oportunidade que você tem Treino Você treina Entendeu? Não solte só a fumaça Porque assim Você chegar no rolê E você saber fazer bolinha Todo mundo fala Nossa O que esse cara tá fazendo Nossa Da hora As bolinhas dele Nossa Bacana Legal Entendeu? Só a fumaça Muitas vezes acaba sendo chato Todo mundo soltando só a fumaça Entendeu? Você fazer um Vamos dizer Uma trix Você fazer uma trix Mano Você vai ver que você vai negar todo mundo Não só você que tá fazendo Mas sim O que tá ao redor E pra quem não sabe O que é trix É truques com fumaça Isso Coisas que nem Se você não viu Nosso canal inteiro ainda Lá embaixo Vou deixar também na descrição O nosso vídeo Da gente fazendo trix Tinha gente querendo assistir Nossa Mas infelizmente Eles acabaram indo embora A gente tá na nossa tabacaria Aonde que fica a nossa tabacaria? Rua Buriti Alegre Número 287 Mas vem conhecer com a gente Vem fumar um rosto Com nós Se você não puder vir Liga a gente Não Deixa nos comentários Vem fumar com a gente Ou se não Vai no nosso misto Que é a Rua Irmãos Andelar Em Buca Certo Manda um direct pra gente Eu tô fazendo uma tal sessão Vem cá Fuma com a gente Vai até vocês Mas é bom vocês Virem na nossa tabacaria Conhecer o nosso espaço É super confortável A gente põe música Super alegre É Música dançante É bem legal É gostoso Entendeu É um ambiente gostoso Que a gente faz Certo Tanto Não é por ser um youtuber Mas sempre por ser pessoas A gente gosta do ambiente legal Eu acho que todo mundo E se você quiser também Pedir uma música Se quiser pedir uma música Um funk mais leve Tudo mais Pode vir com a gente Que a gente coloca aqui Certo Então é isso Na nossa sessão não pode faltar Nas palmas Como a gente falou É um carbom agora Que tá vindo na atualidade Tá batendo tudo Não quebra fácil Não solta cinza Então é isso galera Segue a gente no Insta No Face Deixe seu comentário Seu live Certo Se inscreva no canal Ative o sininho 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 de notificação E é isso Vem conhecer a nossa tabacaria Junto com o Salão de Cabeleiras A gente vai fazer uma super oferta E na operação Vai ser quinta-feira Certo? Aonde? Com a Política Alegre Número 287 Próximo ao Metrô Patriarca O gosto e o cheiro É maior que seu preconceito É tudo nosso E nada deles Raul!